Tá pronto? Fala galerinha, fala galerinha, eu estou aqui com a minha nova camisa, oh super homem, eu estou aqui com o meu filho, estreia da Mulher Maravilha, será que vai ter ingresso? Corre, corre filho, será que vai ter ingresso? Porque estreia hoje, não é pra cá não filho, onde é que é a entrada? Ah, ué, onde é que é a entrada? É 3h20 a primeira sessão, ah ué, tá fechado? Tá fechado? Ah, moça, chegou aqui, é só partir das 2h da tarde, a gente tem que aguardar as 2h da tarde, vou ficar aqui galerinha amarrado, Porque tá começando a chegar gente, eu quero ser o primeiro a comprar com o meu filho, pra gente ver Mulher Maravilha, ah, olha a camisa do super homem, uh, será que o filme é legal ficar amarrado aqui? Ah, ah, eu tô aqui, meu filho tá aqui, nós estamos esperando, oh, cinema abrigo, zingue, mas papai, o seu filho não foi lá, meu filho não foi lá longe, porque hoje você teve com ser de classe, É a primeira vez que ele vai ver a estreia de um filme, Mulher Maravilha, ah, o bem sempre vai ser uma, ah, olha aqui que meu filho fez, ah, eu tô virando rocker, ah, tirou, ah, tão passando tempo, ó, meu filho tá tendo foto, ah, outra, ah, olha outra, essa ficou legal, Ó, tá abrindo, finalmente vai abrir, Mulher Maravilha, abre, abriram as portas da esperança, uh, abriu, olha, o Roxy, vamos ver Mulher Maravilha, ah, acabamos de comprar um ingresso, estamos entrando, oh, filho, cai aqui papai, filho, ih, tô enrolado, filho, 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 cadê você, filho? G20, tá vazio o cinema, gente, muito vazio, o moço falou ali que o rock se cancelou até uma sessão, ah, cadê o pessoal? É, quarta fila, opa, opa, é aqui, é aqui, é aqui, é por aí, como é que você sabe? G20, G21, gente, o sistema está vazio, estou aqui porque meu filho não teve aula hoje, G20, 21? G, cadê o 20, 21? Ah, então vamos sentar, 20, 21, está preparado? Fazer uma selfie aqui, ah, Mulher Maravilha, ah, Eu já quis salvar o mundo, este lugar tão lindo, mas eu era inocente naquela época, e agora? Nunca mais seria a mesma. E acabou o show do filme, acabou o filme Mulher Maravilha, ah, legal, gente, muito legal, vale a pena ver. Show! Mulher Maravilha! E aí, gostou? Meu filho! É isso aí, galerinha, agora estão saindo, o Roxy, o pau, cuidado com o degrau, vamos ficando por aqui, vale a pena ver o filme Mulher Maravilha, show! E aí, já está escuro, parceiro, já está escuro, já está escuro, galera, é isso aí, Copacabana, uhul, nossa, estou até tonto, filho, estou até tonto, está bem? E você? Casinho!